Foi Deus mesmo quem, na sua misericórdia, nos deu a missão de anunciar as boas novas. É por isso que nunca desanimamos. Na verdade, rejeitamos lançar mão de práticas dissimuladas e desonrosas. Pelo contrário, deixando bem claro o que é a verdade. Entregamos-nos à consciência de todos aos olhos de Deus. Seu evangelho que pregamos é ainda coisa velada e obscura, certamente que o é para os que estão em vias de se perder, pois que o recusam. O Deus deste presente mundo foi quem o cegou, quem os tornou incapazes de ver a luz gloriosa das boas novas, e de compreender a maravilhosa mensagem da glória de Cristo, que é a majestosa imagem de Deus. Porque não andamos a fazer propaganda de nós próprios. Antes, anunciamos a revelação de Cristo Jesus como nosso Senhor. Nós somos, por amor, os seus servidores. Porque Deus, que mandou a luz resplandecer nas trevas, foi quem iluminou os nossos corações, a fim de conhecermos a glória divina que resplandece na face de Cristo Jesus. E este precioso tesouro está contido em jarros de barro, em nossos corpos enfraquecidos. E assim toda a gente poderá ver que esse maravilhoso poder procede mesmo de Deus e não de nós. Somos atribulados de toda maneira, mas não somos esmagados. Estamos perplexos, mas não desanimados. Somos desprezados, mas não desamparados. Somos derrubados, mas levantamos-nos e prosseguimos. Pois nós, que estamos vivos, nos sujeitamos à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos mortais. Assim, a morte opera em nós, mas a vida em vocês. As Escrituras dizem, Acreditei e por isso falei. Como estamos animados do mesmo Espírito de Fé, nós também afirmamos que cremos, por isso falamos. Sabemos que o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, nos conduzirá também à vida junto de Jesus e nos fará comparecer com vocês na sua presença. Assim, tudo aquilo por que passamos contribui para o bem de vocês. E quantos forem ganhos pela graça de Cristo, tantos mais serão aqueles que lhe darão graças pela sua bondade. Tanto mais será Deus doificado. Por isso, nunca desanimamos. E ainda que o nosso ser exterior se esteja a dirigir para a decadência, o nosso eu interior está sendo renovado diariamente. Pois afinal, as nossas tribulações são leves e transitórias. Mas elas estão nos alcançando uma glória eterna, cuja plenitude está muito além de qualquer medida. Não nos concentremos no que vemos, mas no que não é visto. Uma vez que as coisas vistas são temporárias, mas as coisas não vistas são eternas. E assim não nos prendemos com as coisas do tempo em que vivemos, mas procuramos fixarmos-nos naquelas figuras que ainda não vemos. Porque os acontecimentos desta vida passarão um dia, mas as realidades de Deus permanecem em toda a eternidade.